Você anda estressado no escritório de contabilidade? Estou aqui pra te dar três dicas pra você trabalhar esse estresse e ficar aí tranquilinho. Tranquilo, tá favorável? Mas antes, pessoal, peço que você inscreva-se aqui no canal, deixa o seu gostei, porque eu vou te dar umas dicas, né? Então eu te ajudo, você me ajuda e a gente fica tranquilinho e feliz. Bom, pessoal, com as constantes aí mudanças legislativas aqui nesse Brasilzão e o grande volume de informações que os profissionais contábeis precisam enviar pra Receita Federal e outros órgãos, fica quase impossível não existir algum momento de estresse aí na carreira, né? Um momento bem clássico é quando você quer enviar um imposto de renda ali no último minuto e não consegue, porque tá todo mundo querendo enviar e o site não funciona. Cara, tudo que é do governo não funciona, né? Claro que o negócio do estresse é um problema que ocorre em todas as profissões, mas isso aí é um pouco pior na contabilidade. Em algum momento, o estresse chega e se não chegou, ele vai chegar. Então vou dar umas dicas aí pra você poder ficar mais tranquilo. E a primeira dica é a seguinte, chefia tranquilinha, funcionário também. O clima no ambiente de trabalho vai afetar diretamente a produtividade da sua equipe. Vocês já lidam diariamente com a pressão de clientes e a responsabilidade inerente à carreira contábil. Adianta manter a mesma atmosfera estressante no escritório? É claro que não, né, gente? Quando o assunto for motivar a equipe, escolha sempre a confiança. Mantenha um diálogo aberto com seus colaboradores. Ouça o que eles têm a dizer e leve em consideração as suas opiniões. Isso vai fazer com que eles se sintam mais valorizados e estimulados também pra trabalhar em conjunto aí com você. E a segunda dica é o seguinte, tenha tudo planejado. A carreira contábil exige um gerenciamento de processos de primeira que reduza ao máximo as chances de erro. Para isso, tenha sempre uma ferramenta de gestão eficiente no seu escritório. Você poderá controlar as tarefas de todas as áreas e garantir que elas sejam entregues nos prazos estipulados. Além dessa administração do todo, faça também um controle individual, incentivando seus colaboradores a seguir o mesmo caminho. Acompanhe o progresso de cada cliente e crie uma norma de conduta para sua equipe usar como modelo. Vou dar um exemplo aí pra vocês. O que acontece com aquele cliente que envia a documentação solicitada? Geralmente ele atrasa, né? Após um certo número de tentativas, as demandas passam a ser de sua responsabilidade. Um planejamento bem construído com práticas delimitadas pode diminuir drasticamente o nível de estresse no escritório. Então, pessoal, planejar é sempre muito importante. E não só pra trabalhar na carreira de contador, né? Isso aí vale para todas as profissões. E a terceira dica é você equilibrar a rotina. É importante angariar novos clientes para deixar o fluxo de caixa sempre em movimento. Mas, será que vale a pena sacrificar tudo por dinheiro? A maioria dos clientes acredita que o pedido é o mais urgente. Mas caberá a você estabelecer o que realmente é prioridade. Saber fazer uma triagem consciente das demandas é um dos fatores cruciais para uma carreira contábil com menos problemas psicológicos. Utilize essa mesma metodologia com seus funcionários. Especialistas afirmam que fazer intervalos a cada 60 minutos ajuda na concentração, fazendo com que o cérebro descanse entre uma atividade e outra. Pode ser uma pausa pra um café ou pra fazer exercício de respiração e relaxamento. Só para citar algumas das possibilidades. Desenvolver uma barreira de proteção contra o estresse do dia a dia é a melhor saída para quem trabalha no setor de contabilidade, independente aí da função. Já que não é possível controlar o nível de pressão recebido por fatores externos. Pelo menos faça com que, internamente, a sua carreira contábil seja mais tranquila, eficaz e produtiva. E se você não é contador e tem uma profissão aí que não tem nada a ver com contabilidade, saiba que essas dicas aí valem para todo mundo que hoje está inserido no mundo corporativo. O mais importante é você ficar desestressado, ficar tranquilo e poder render mais no trabalho. É isso que vai valer no final. A sua saúde e o seu rendimento. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o like. Caramba, me enrolei. Se você gostou, deixa aqui nos comentários aí a sua opinião, o que você acha sobre o assunto. Inscreva-se, deixa o gostei e vamos compartilhar aí as nossas opiniões para poder crescer juntos. Muito obrigado, pessoal. Agora sim, estou indo embora. Que Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. E até a próxima. Ah, mas está tão calor hoje, meu Deus do céu. Eu estou enrando toda hora, na hora de falar na câmera. Ah, mas eu me enrolei, cara. Toda hora enrolando. Mas acho que sai. Pelo bem da contabilidade.